Entro aqui Rapaz, vamos começar aqui de novo Porque a internet, se cair a internet Vocês fiquem porque É porque tá ruim hoje o sinal, viu? Ela volta a qualquer momento, viu? Pois é, desde já O nosso bom dia A todos os nossos telespectadores Que TV não tem internauta TV tenha telespectador E agradecemos o carinho E toda a dedicação que vocês têm Com a nossa emissora Que está aqui A serviço da verdade, a serviço da boa informação É a notícia socializada Esse é o lema Esse é o lema da TV Cuxadeira E nós estamos iniciando aqui Aqui pela rua Maria de Géus de Oliveira Passando em frente aqui o hotel de Lelilda Que vocês conhecem, né? Né? Pronto, é o hotel de Lelilda E desse lado de cá A casa do professor Crispim Que é muito conhecido Professor de matemática De muitos anos Mais de 30 anos Na escola Moacimota Nós vamos aqui avançando Exatamente pela rua Maria de Géus de Oliveira Até chegarmos ali Eu não sei aí o Cícero vai entrar Prefeitura aqui Prefeitura, né? Aquela casa ali Daquela senhora lá Do Carrancudo, ela, né? É Valma Quer dar do Carrancudo Que é também Um tipozinho Um restaurante Às vezes ela faz Fafá Leite Bonita Fafá Leite Oi Fafá Tudo bem, minha querida? Minha querida sublima Abraço pra você Pra Celino Pra o Richard E também Pra Maria Luísa E vamos avançando aqui Vamos avançando Estamos chegando aqui Na murada da prefeitura Antiga até o municipal De cidade de Caé Igreja Batista Geruel Igreja que há muitos anos Tem essa aléia Está aí na cabada Mas funciona normalmente Bem, desse lado de cá A gente tem um departamento Onde funciona o departamento De documentação Da prefeitura Tributação da prefeitura Também o departamento de pessoal E aqui É onde estava O gabinete do prefeito É o antigo hotel municipal Mas como a aléia Já tem muitos hotéis Não precisa mais De hotel municipal E hoje É a sede da prefeitura Funciona a prefeitura E muitos setores Da gestão Funciona aí Inclusive o gabinete Do prefeito Então essa rua aqui É a rua Doutor Paiva Esteja a rua Doutor Paiva É Pronto Aqui a prefeitura Vamos avançando Aqui está uma relíquia É o caso do nosso amigo Zé Zé Robério O cara caralho Ele tem uma coleção De relógios Qualquer dia desse Eu vim O museu O museu, né O museu Qualquer hora aí Eu vim mais cícero Quando tivesse Fazendo transmissão Para ele fazer Uma reportagem Do seu museu Que é o Matestina Braga É pronto Matestina Braga É assim É Esse tal de caiaque É espaço Corpo e mente Corpo e mente É É um trabalho Ó Jesus Dona Rosinha Não é ela? É Dona Rosinha Amanhã está a Luiz Ó É Esse é a Luiz Dias Oi Dona Rosinha Cuidando das flores Cuidando das plantas Dela Ela está morando Aqui agora Aqui a filha dela Essa casa Essa casa aí Praticamente Está abandonada Era a casa Que era do seu saúde É Um mato danado Nela É Uma coisa que a família Está querendo vender Conseguiu Baqueca Cabeleleiros Aqui ó Aqui Muito bem aqui Vamos lá aqui Para Bobonieri 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 Da Toinha Né Da Toinha Nesse lado de cá Também tem a Enel Está aqui a Enel Aqui tem uma lojinha De roupa Que é Mil Modas Mil 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 looks Mil looks Aqui ó Dandé Magão Aqui Taxista Dossaré E aí o famoso Bar do rato Bar do rato Aqui é o Famoso café do rato Da Leninho Dois e do rato Né E aqui é o café do rato Olha Aí ó É Ali o rato Pois aqui é a loja da Rosa Aqui a Rosa Rosa Calçados Pois aí Vamos aqui Agora Aqui a Articópia Nossa amiga irmã Os garis estão trabalhando Um abraço para todos os garis Do Brasil inteiro E todas as cidades Fátima O tono está gripado Aí não pode vir hoje não O tono está meio gripado Mas está se recuperando Aqui é o consultório Doutor Do Gutenberg Aqui Aqui a A mercearia do Jotinha A calçada da música Aqui A galinha está aí É a calçada da música Não sei se diz bem E Bideia está criando Uma onça Está vendo Jesus É Daí a onça de Bideia Aqui A casa de Zé Pedro Aqui Mas eu não estou E Bideia está criando Uma onça Olha a onça de Bideia Aí ó Bideia não pode colocar A onça aí Não tem o pessoal lá E fugir Acho que ela vem do Pantanal É Bideia E Bideia teve um dia Desse Está no Pantanal Eu trouxe de lá Essa onça Olha o mundinho aí Vamos seguindo aqui Vamos entrar aqui na Arrua Padra Gaminon Né Jesus Padra Gaminon É Eu não sabia que todo Que é o que faz aqui A parte do 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 pessoal que está entrando Infelizmente ele não teve Hoje para fazer Essa participação Mas logo Ele está melhorando E vai dizendo Que a gente está entrando Que a gente está Participando Participando Né Pois é Eu vou aqui Vendendo a cachaça Enraizada Cachaça enraizada É Eu vou esses caras aqui Sempre arranjam Um jeitinho para viver Eu vou ele faz Peças rústicas Né Ele já foi Cinegrafista Da TV Que saberam Foi Foi Já foi um parceiro nosso E continua sendo Enquanto ele faz Alguns serviços Arco-íris Festa aqui De nossa amiga Alexandrina Arco-íris Festa Aqui é o bar Do Churuca Olha o bar Do Churuca Aí Bar do Churuca Aqui eu abri Outras lojas Aqui Do lá É aqui A gasolina está De quanto aqui? A gasolina está 7,099 E a outra 7,14 Aditivada 7,14 É Vamos Vamos para Aqui Todo mundo já sabe Onde é que nós estamos Estamos aqui ao lado Do mercado Arte cura aí De Pelé Aqui vai ser A farmácia A farmácia A farmácia De abastecimento De medicamentos Medicamentos Aqui é o come bem Come bem E eu vim falar Que aqui está se preparando Para ser O cartório O cartório O outro lado Se chama depósito De bebida Aqui é a farmácia De Geraldinho A farmácia De Geraldinho Vamos Subindo É subindo Ó esse prédio Como ficou bonito Aí ó Prédio lindo Aqui Ó o reis Ó o reis Aí ó Reis de ameraldo Delicata Da Silvana Nós passamos Em frente Qualquer dia Desse a gente Vai fazer aqui Para vocês Lembrarem É Da primeira Boutique Do nosso Alegre Que fez 50 anos Que é do Luiz Luiz Palitó 50 anos Da primeira Boutique Do nosso Alegre Aqui a delegacia Velha Delegacia antiga Aqui nós vamos Subindo Para a gente Sair ao lado Da igreja Ali É Exatamente Vamos Olha aí Qual o recado Vocês vão entender Que é um recado Enquanto isso Estou tentando Aqui localizar Da dela E ver Tenho fé em Deus Que eu volto Aqui Baixa Baixa Jesus Leite Vai lá em casa Minha mãe Dona Dona Todinha Detrás da Emates Carnaval Carnaval Camarca Bahia É Nosso Meu primo Carnaval Alô Carnaval Meu primo Muito bem Antônio Nós chamamos aqui Cileiro da Cerda É Cileiro entrou Entrou Edinaldo Lima Da Costa Edinaldo Lima Da Costa Antônio Edilma Salles Antônio Edilma Cleiro da Cerda Dede Dede Oliveira Um abraço pra ele também Edilma Mix isso E tem também aqui Aparecida Brito Estou assistindo Muito bem Antônio Nobre Também está assistindo É Aparecida Brito Estou assistindo Ela Entrou novamente Só do Amaro É Muito bem Qualquer dia nós vamos fazer No Amaro Aparecida Aí pega a internet aí Direitinho Qual a internet que pega aí Pra gente ir Pronto Aí nós vamos aí No Amaro também Viu É esse leite Um abraço Aparecida Estou com saudade Do Amaro Viu Quando é que vem Esse leite por aqui Estou com saudade Pois venha Deu um jeitinho E venha Uma corridinha pra cá Nossa Aqui Na praça Da igreja Muitas pessoas Estão Pé de tamarina aqui Mais de 100 anos Mais de 100 anos Isso aí é Ainda foi plantado Pelo Primeiro padre Do Laçaré Eu acho Tem mais de 100 anos Aqui é a casa paroquial Vem aqui Vamos descendo Aqui É Estamos aqui Na praça da Matriz Praça da Matriz Aqui É o espaço Interno do Laçaré Deixa eu olhar aqui Sileide Sileide Vem Júlio Se Deus quiser Nossa Vem Saudade Nossa É Ó Aqui Essa casa amarela É a casa de Patativa Quando ele vinha aqui Pra cidade Ele ficava aqui Nessa casa Essa casa Tem uma moto Em frente E aí E aí E aí Vizinho Era que era o consultor Do doutor Hernandes Faria Recentemente falecido Que inclusive Depois nós vamos fazer Aqui uma matéria Pra aqueles que Lembram E já até já me pediram É com relação Aos 50 anos Esse ano Da chegada Do doutor Hernandes Do doutor Laércio Aqui em Assalé Pronto Então vamos fazer Uma homenagem a ele Doutor Hernandes Que foi no ano passado Doutor Laércio Está se recuperando Lá na cidade De Crato De uma De uma síndrome Que ele pegou Mas se Deus quiser Logo logo Ele está de volta Ó o Neal É o Neal Ó o Neal Ó o Neal As corridas É o Neal Vamos Vamos subir aqui Pelo memorial Muita gente Muita gente Tentando Hoje nós estamos Indo ao contrário Porque antes A gente vem Hoje nós vamos Por aqui E vamos Zildete Zildete Lima Cis Está entrando aqui Zildete É Zildete Itajaí Um abraço Para todos Os nossos irmãos Da Morena Itajaí Lá em Santa Catarina Um abraço Para vocês todos Antônio Gomes Antônio Gomes É Meu cunhado Vai chegar aí Agora Essa semana Cis Cadê o seu cunhado Próxima semana Ele chega É Valdemar Gonçalves Lobo Cis Valdemar Valdemar Que está em Santa Catarina Também É né É Valdemar Ele Doutor Samuel Rolinho É Valdemar Gonçalves Ele diz assim Bom dia Turma Vão na Pedra de Fogo Meu povo mora lá Grande abraço A todos Vamos já passar lá Vai passar por lá Viu João Pinheiro Bom dia Cis João Pinheiro João Pinheiro Olha aí Olha aí Vê se você reconhece Essa casa aí João Pinheiro É Robledo É Robledo Ah Robledo É Robledo Essa casa aqui Foi onde ele criou Foi a dele Essa casa aqui é dele É dele né É Olha aí Robledo A casa Onde você Nasceu em Criouce Aí ó E vamos seguindo aqui Branca Leite Branca Leite Bom dia amigos Bom dia Branca Branca está em Portugal Portugal é Vamos feio por aí Branca Um abraço Um abraço aqui Edinaldo Lima da Costa Eu vi o vídeo do Alçaré Antigo Mudou muito Mudou demais Ó Ó quem está aqui ó A figura aqui Luiz Bora Luiz Como é que está meu amigão Tá bom Foi bom Olha Luiz Todo dia está sentadinho aqui Nessa Nessa calçada Olha aqui tem Como é que está minha joia Beleza pura Filé Jesus está bom Aí ó Como é que está o céu Tá bom Tudo em paz né Tudo em paz Valeu minha joia Vamos ali Eu lembro muito bem Olha aqui Edésio Marcos disse Edésio Eu lembro muito bem Quando doutor Laércio E doutor Hernandes Chegaram Em 1976 74 Em Alçaré Cada um veio Em um doge Polara Do ano Moravam Próximo a igreja Pronto Ali andei A casa hoje ali Aquela casa aqui É de Evandesto Pois é Mas chegaram em 72 Sabe Chegaram em 72 Mas está bom Você se aproximou bem Você lembra Lani Nobre Cis Está entrando também Cisro Dá um bom dia Para Fatinha Fatinha do Elso Fatinha do Elso Bom dia Fatinha Branca Tazinha está muito frio Lá em Portugal Agora mesmo Deve estar Mais ou menos Quase meio dia Já lá em Portugal Ou mais meio dia É por aí Agora vamos aqui Fatinha Paiva Cisro Deus te abençoe Vocês todos Do Alçaré Amém Maria Sipaúba Saudades Em Julio Com meu irmão Geraldo É Mais jangada Mais jangada Jaga jangada Jangada Geraldo e Benjamim É Ah muito bem Cisro Bernardo Vai lá no meu Vai lá nos beliscos Vamos já passar nos beliscos Nós estamos seguindo para lá E aqui Vamos avisar o pessoal Da cá Jéssica Como é que está aí A Branca Tazinha Eita que saudade Pois é Está escorrendo muita água aqui Vindo dali Acho que é um cano Que está estourado Estourou né É E já está escorrendo muita água Nós vamos aqui pela rua Alexandre Silva Perilha Aí vamos entrar aqui Na rua de baixo Aí vamos entrar aqui na Józino Vamos lá Mais Józino Mais Józino Já está oficializada né Que é A rua do doutor 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 Pedro Pedro mais é Pedro Pedro Firmeza Que ele foi É Desembargador E também chegou a ser Governador do Ceará Bem A Maria Cipaúma Agora Cícera Bernardo Vai lá nos beliscos Eita que está com saudade Aqui ó Maria Aqui é É a churrascaria Banguinho Do nosso amigo Antônio Aí é o coivinador Olha o bolão Está ali Tomando a cervejinha dele Ali ó Dito Morre acabou Ei Dito Morre acabou Não Dito Morre está começando Agora Dito Morre Dito aí é de ver Rapaz Valeu Bom Você está aqui Mauro Freire Mauro Freire Bom dia Bom dia Mauro Mauro mora no Rio Grande do Sul É Lucinete Augusto Lucinete mora em São Paulo Guarulho Minha prima Fazer que saber É né É Sônia Oliveira Sônia Oliveira Sônia O que é não Rosa Silva Aqui Saudade do Bilbaçaré A rodoviária aqui Da Pela de Fogo Olha a caminhoneta de maninha Olha A caminhoneta De maninha aqui Aí é a grilha Ali lá está o Nené Olha o Nené Ei Nené Nené Dá valor aqui O Brasil todo está lhe assistindo Aqui é a grilha churrascaria De Nené Aqui no Açaré É Daqui a pouco nós vem aí merendar Aí passa por aí Daqui a pouco nós vem merendar aí Rosa Silva Bota a linguiça de hoje Aqui é o fórum Ó Aqui é o fórum de Açaré É Fórum Aqui é a delegacia Delegacia civil né É Aí vamos descer aqui na Pela de Fogo Tem Rosa Silva Saudade Do meu Açaré Passa Pela de Fogo Tem também Sônia Oliveira Está em Fortaleza E a Glaete Moreira A Glaete Moreira A Glaete Moreira É É do pessoal do São José É né Lucinete Augusto Lucinete é minha prima Mas lá no São Paulo É Sônia Oliveira Sônia Oliveira Em Fortaleza Em Fortaleza E Antônio Nobre Antônio Antônio Nobre Isso tem que fazer aqui embaixo Princesa É Bem agora vamos seguir Aqui é a delegacia Pronto A delegacia E agora vamos seguir Pra Pedra de Fogo Vocês pediram Aqui na Pedra de Fogo Olha Vamos seguindo aqui E ainda aqui A Baixada do Bangui Né O Antigaçudo Bangui O Cícero Agora tem aqui Cícero Gomes A Sônia está muito diferente Cícero Gomes O Alto Zé Dodô Na Casa De Pitica Tem que dizer Mais ou menos Onde é que mora Né É Diga aí qual é a rua Porque a gente Às vezes Cícero É a pessoa Que mais conhece Gente do Açarela Não conheço Outra pessoa Que conheça Por isso que Essas lajas aqui A gente está tendo assim Muito sucesso É a Pedra de Fogo Porque eu conheço Todo mundo Entende Mas tem algumas casas Que a gente não sabe Onde fica Né Aqui a casa da Pedra de Fogo Aqui onde era o Matador Como é que está Civilizado aqui agora Agora tudo Virou Centro Urbano Cícero Rosa e Silva Tão 20 anos Que não andam na Salé Né Aí está andando com a gente Agora Já está Estão andando com a gente Agora Tá bom Olha aqui Aqui já é bilisco Não É Tudo aqui é bilisco Os Zé Belchor Aí ó Zé Belchor Que era um Dos enfrentantes Da vaquejada Da época Aqui Foi um dos fundadores Da vaquejada Da Salé Aqui nós vamos passar Em frente Da casa de Raimundinho Do Juá Né E mostra Mostra bem os biliscos Aí Os biliscos Só na parte de trás Ali Quando a gente voltar Eu vou mostrar mais É né Não tem os biliscos Ali na frente Tem Tem um pessoal Dos biliscos Aquela senhora Lá do Cuco Do Cuco É ali Não não A mãe de Júnior Felipe É Felipe Eliane Camargo Leite Bom dia Meu nome é Eliane Filha de Crisante Ah Sabe quem é Faz 13 anos Que ele saiu do La Salé Saudades É neta de Virgínia Muito bem Você conhece Nós vamos aqui Até Até aqui O hospital E a gente volta Olha Eu queria Aqui mais uma vez Assim Sabe É porque Isso envolve Um grande gasto Para a gente fazer Esse trabalho Aquelas pessoas Quiser colaborar A gente vai passar O PIX O PIX O PIX Aquele Chameira Tá bom E quem quiser colaborar Com combustível Estamos aqui Aqui é o O hospital Como vocês sabem Nossa Senhora das Dores É um hospital novo E pra lá É o Cantalegro De qualquer hora Nós vamos lá No Cantalegro Outro sábado Outro sábado É de sábado No Cantalegro É Que a gente não pode Estar fazendo Toda semana Tem que Fazer um roteiro É Cícero É Ossimar É Não Zé Mudei não É porque Tono tá meio É doente Mas tudo faz parte Da Terexabeira Aqui é tudo É Inclusive Isso aqui Foi criado Por nós dois No ano passado Eu Cícero e Giane Eu não estava Participando Mas era Foi iniciado Nós fizemos Várias Várias lives Direto aqui Da cidade Era o pessoal Que ficava O pessoal Ficava em casa Não podia sair Na rua Né É A gente ficava Nós fizemos Isso aí Exatamente Pra Pra mostrar Como estava Açarela Naquela época É Ossimar Vanluza É Vanluza Isarapuã São Paulo Aqui A mercearia De Raimundinho De Raimundinho Raimundinho Do Joar Ele tem Um cantinho Do mestre Ali dentro Ele tem Um cantinho Do mestre Ali dentro Raimundinho Do Joar Qualquer dia A gente vem Mostrar O cantinho Do mestre Aqui Agora A partir De sábado Que vem A gente vai Encerrar As nossas Matérias As nossas Reportagens Mostrando Uma curiosidade Sobre o Açai É Felipe Felipe Também Felipe Camargo Leite É Isso Mesmo Aqui Tem Nádia Lima Também Lucinete Augusto Lucinete É Cícero Também Imagens Parabéns Antônia Edilma Salles Antônia Edilma Irmã Jesus Eu ia falar Isso Que Eu nunca vi Alguém Que Conhece Tudo Igual a Cícero É Realmente Cícero Conhece Todo Aqui Os Beliscos Aqui O Reduto Dos Beliscos Aqui Certo Aqui Aqui É o Pessoal Dos Beliscos É tudo Aqui Tá ali Junho Mas a Mãe Dele Bora Junho Olha lá Tem que seguir Pra mostrar Que os Ministros Estão Contando Agora Primeiro Aí Ó Tá Junho Ali Pra Mãe Dele A Filha Estamos Aí Tá Aí Junho Aí Vamos É Cícera Bernardo Também Estava Tendo Saudades Né É Arisma Lima É Edinaldo Lima Da Costa Bem pessoal Estamos aqui Agora Voltando Da Pedra de Fogo Vamos chegar na região Central da cidade Né Passar aqui novamente Enfrentar A rodoviária É Ó E qualquer dia Jesus Qualquer dia A gente vai fazer Uma live Na feira Na segunda Feira Na segunda Feira Pra gente mostrar A feira do Açaré Mostrar a feira As pessoas As pessoas As pessoas Como é que ainda Tá O tipo de comércio Que tá sendo praticado Né Mostrar aqui Muitas coisas A feira do Açaré É muito tradicional Muitas coisas Permanecem É A venda de fumo De roçadeira De cavador Tu pode fazer segunda Ou tu vai viajar Não Segunda-feira Eu tô por aqui Pronto Segunda-feira Fica Prometido Da gente fazer Essa live Segunda-feira Estarem por aqui Aqui é a Madral Nossa amiga Luiz César E a Holanda É que é a Madral É que Passando novamente A rodoviária Luiz César É pra Tu não trabalha Não É só botando o povo Pra trabalhar Tá merendando E a merenda Hoje é banana Tá fraca A merenda Hoje Só banana É só banana A merenda Chalmão Ah Ah Vem com casco Chalmão Agora vem com casco É Chalmão É Chalmão Aí é Luiz César O empresário Aí Dona da Madral Abraço Você tá com a esposa Dili ali Né É não É a menina Que trabalha aí A esposa É É Désio Mar Tem José Martins José Martins Isso aqui Eu não tava conhecendo É Jesus É Você tá bem acompanhado Acompanhado com Jesus Não tem que ter melhor não Né Muito bem Encontrei Jesus Encontrei Jesus Foi ele que perguntou Foi Foi Você tinha mudado De pé Zé Vamos já pra sair Fren Tá bom José Martins Um abraço Viu Aqui ó O meu amigo O senhor Que outra pessoa Que entrou aqui José Martins Francisco Francisco Paiva Francisco Paiva Peça aí Jesus Ó Vocês quando entraram Na live É É Avise de onde vocês estão Pra gente mandar um abraço Pra vocês É Avise pra cidade Pra cidade que vocês estão Porque aí fica melhor As oito horas da manhã Muito bem Muito bem Um abraço a todos Obrigado Maralenca São Paulo Mauro Freire Rio Grande do Sul Mauro Vai já passar Em frente A mercearia Do mano Já passei Passei agora Passei agora Cícero Gomes A filha de Alçalé E tal Pergunta aqui Maria Soares Estou assistindo Cícero Gomes Tá em Chapecó Aí é o nosso amigo Neném Que tá com a família Toda aí O José E o companheiro Dele aí O companheiro Separava dele aí E aí José Como é que tá O José Tá ali sentado Tá batendo papo Com o Manel aí E aí Manel Primeira Olha aqui Cícero É Nádia Lima Sou Sou a Nádia Neta de dona Minervina Mola no Rio de Janeiro Conhece né Nádia Pergunta se ela é filha De 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 Zé das Pedras É a filha de Zé das Pedras Nádia né Eu acho que Não sei se Foi você que eu encontrei Lá na praça Naquele dia que você Estava na praça Com o Nivaldo Olha Eu sei se o Gomes Que tá com o Tinho de Chapecó Você já havia falado Né E Mauro Freire Cícero Alencar Dourado Cícero Alencar Dourado Mato Grosso do Sul Mauro Freire Gravado tá aí No Rio Grande do Sul É Mauro tá em gravata aí Ô saudade do Rio Grande do Sul também É Rosa Silva Eu moro Em Lagoa da Prata Minas Gerais Rosa Lagoa da Prata Ela é Se eu não me engano Rosa é Ela é filha de Ramundo Pizica É né É Cunhada do Neném Que nós passamos ali agora Lucineide Gonçalves Lucineide não Ocemar Vanusa Itapuã Itapuã São Paulo Aqui moram quase todos os filhos de Maria Bilisco Já passamos lá nos Bilisco tá bom Aqui é a tapeçaria de João João do Sofá Querido tá dando um grau no carro aí É Aí ó Joãozinho aí Joãozinho do Sofá Valeu querido Valeu Olha aqui Antônio Lima Bom dia Meu assaré Sou Júnior Sou Júnior de Antônio Elias Júnior de Antônio Elias? É Timbira Ah Você quem é? Estou em São Paulo Desde 1987 Um abraço É meu parê Eu quero mostrar aqui Uma casa Toda vez que eu passo aqui Eu gosto de mostrar É a casa da minha tia Da Da minha tia Thelma né Ela aqui É Tia Thelma Ela é minha tia de consideração Queria muito bem Ela é uma pessoa Aqui é Durão E aqui é o Mestre Durão Tá trabalhando ali ó É Josino Neto Bom dia amigos Assistindo aqui em Belém do Pará Opa Olá Belém Terra do Takacá E do Zucupi também Um abraço aí meu amigo Aqui nós vamos passando na rua do Zé Martim Aqui na rua do Zé Martim Joãozinho Neto né Agora vamos aqui Maria Soares Bom dia Estou assistindo De Porto Alegre Parabéns ao Zé Martim Olha o Jesus aqui Zé Martim Ô Zé Martim Você é bem acompanhado É Andando com Jesus É Olha aí Zé Martim É o rei dos parafusos Casa Santo expedito Vamos lá Ednaldo Lima Raimundo Bezerra Filho Cícero Raimundo Bezerra Filho Que mora em São Paulo Ó Rosa Silva E que é de Aratama Ah Eu quero mandar o meu abraço aqui Para o Chiquinho da Aratama Alô meu amigo Chiquinho da Aratama Ó Rosa Silva Tá mandando aqui Dizendo que é filha de Ramon Pizica Não disse? Ah muito bem Você conhece mesmo Não tem quem conheça aqui Aqui é Pedro em Cego Cícero e Tia É o Pedro Silvestre que faleceu recentemente Queria que você Você perguntar quem é Conheça Aqui é a Gafimesa Aqui é a Gafimesa Casa da mãe de Mauro Mauro que disse que a gente ia passar na Aqui Aqui é o nosso amicista A borracharia Tranquilo Valeu Cissão Tranquilo Aqui tá Aqui é a van da Araújo A Glaeta A Glaeta A Glaeta Espera pra passar na rua de São Francisco Vamos passar agora A Glaeta é filha de Sabino Aqui Mauro Casa de Seus parentes aí De sua mãe De sua irmã mora aí E vamos seguindo aqui Aqui prepara esse chuva Desde manhã Mas não vem É Eu preparo aqui de chuva Mas É mas não tava parecendo E o Zé Liboro O Zé Liboro Barueri São Paulo Barueri Muito bem Olha todo o povo Aqui Cadê o Marinho do Armário Nós vamos ficar ali Hoje ela não tá aí não Não tá uma menina aí Barueri A terra lá do meu amigo Do meu amigo Zé Geraldo Do Espaiabrasa Ali A casa Onde era a casa do seu Raul Que hoje é o Instituto Canto do Patativa É Exatamente E ali mais à frente Morava Sabe quem Jesus O nosso amigo Adão Que faleceu Adão Rapaz Safoneiro Não fizemos homenagem a Adão Pois é rapaz Eu tava viajando Aí não deu Eu também não soube De maneira alguma E saber depois Mas nós vamos fazer Que eu tenho umas imagens de Adão Nós vamos fazer Um imagens de Adão É Grande safoneiro Era Homem ligado à cultura Ele gostava de fazer um forró Até na calçada aí também É Era Aí veio quando fazia um forró Ele tocava Aí Mas nós vamos fazer um homenagem especial Para Adão Ele teve uma morte Não foi coronavírus Foi não O problema dele foi um problema Que ele tinha Cardíaco né Parece Fez assim né Aqui a RCO Cícero é o seguinte Quem é Helena Barbosa Helena Barbosa Está em Hortolândia, São Paulo Alô Helena Bom dia Não sei Não tô lembrado E Valdemar Gonçalves Lobo Valdemar Gonçalves Lobo Valdemar é o filho do seu Seu É Cícero Parece que você foi um dos fundadores do Açaré Só pode É Aqui é o Shopping das Frutas Aqui ó Nossa amiga Emerson e Jane Aqui no centro Alencar Romério Brito Cícero Alencar Meu amigo Aqui Ó O centro Ó Cícero Aqui é Farmácia de doutor Francisco Romério Brito Romério Brito Romério Brito Ele está assistindo em São Paulo Lá B.C. Paulista Cícero Bernardino E Ocimar Vanusa Não sei Ocimar Cícero É porque é muita gente Conhece todos nós Vanusa era casada com Neguinho Filha Filha de dona Mindinha Gonçalves Mundinha Gonçalves Que é irmã De Ângela Casada com Luiz Sim sei quem é Sei quem é Vanusa é irmã de Baiano Ô É cunhada de Baiano É né Mas é bem Pois É do Belisco Cícero Bernardino da Costa Agora Antônio Antônio Darcy Antônio Darcy Bom dia Bom dia Barueri São Paulo Eu sou filho De Dona Dejanira Dejanira que eu conheço É a sogra de Reis É ela? É Não sei se é A avó de De Reinaldo De Reinaldo Agora vamos passar aqui Aqui Vamos passar no centro aqui né A gente não passou É você aqui Aqui olha Aqui já sabe aqui Bartolomeu aqui Doutor Bartolomeu Sentado com o Chiquinho de Zézio aí Doutor Bartolomeu Ele Aqui está o centro Aqui é o centro comercial Aqui é o centro comercial De Baçaré Né Centro comercial aqui Aqui muitas lojas Você vê Poucas Amandas variedades aqui É poucas casas residenciais Aqui só tem A Saré Ferro De nosso amigo Eduardo Aqui olha Vamos ver aqui O Galego O Galego Lucas Com o João Lucas Agora eu quero saber Onde é que vocês vão Onde é que vocês vão João Lucas Ah Vamos aí Tudo aqui é centro comercial Virou tudo Aqui é o comércio Aqui é só Esse quadro aqui Da igreja Essa casa aqui É a casa de Paulo Pau É a vizinha aqui É o cartão De segundo ofício Né É Aí aqui é a farmácia Amiga Farmalida Foi farmalida Aqui é a casa Aquela do Luiz Catonho É Uma casa antiga também Aqui é o Arquilhos Festas De nossa amiga Alexandrina E aqui é a mercearia Do nosso amigo Churuca É Nós passamos aqui Churuca Alô Churuca Aí Churuca ali Seu cunhado Pai Tá querendo me ver Lá em São Paulo Aí Olha a fera ali Churuca Alô Churuca Cícero Agora vamos aqui As pessoas estão entrando aqui Vamos ver aqui Elane Barbosa Elane Barbosa Não conheço não É Meu pai mora Na vila da Andresa Muito bem Qualquer dia desse Nós vamos pular pela Andresa Vai lá Viu Edinaldo Lima Cícero Bernardino Da Costa Antônia da Certa Novamente Antônio Lima Eu sou Antônio Júnior Gostaria de saber Como está O assunto das canoas O assunto das canoas Tá Tá começando a pegar Uma aguinha pouca Muito pouco Porque a chuva tá pouca Ainda pro lado de lá É Tem chovido um pouquinho Já viram Ele pegou Talvez ele pegou Um mil metros Por aí Esse ano Né Tudo bom melhor Aí ó Aqui é É Olha o ato e filho Aí ó Como é que tá Primeira Aí é a do lá Nós temos a Uiva aqui Mostrando pro pessoal Tá bom Valeu Antônio e filho É a nossa amiga Lá de Antunina Aí ó Que tu vai cair Nós somos é de Vera Valeu 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 Antônio Sim Antônia Pereira Antônia Pereira Bom dia Sou Antônio Moro em Campinas Meu pai É Expedito Moura Na Moeda Ah É né Agora Agora É Eugênio Lima Eugênio Lima Eugênio é do Crato Do Crato É Sobrinho De meu pai Meu príncipe Cis Bernardino da Costa Já falou aqui Douglas Pereira Cis Douglas não Ó Jesus Ali é o nosso amigo Micherdan Micherdan É É o técnico É Aqui é o nosso amigo Micherdan Ó Técnico Eletrônico Aqui da Saré Só tem ele Não tem outro não Se tiver outro É só imitação O original é esse aqui Micherdan Misterção Valeu E aqui é a loja Da avó dele Dona Neta A loja de Dona Neta Ali Essa loja aí Já tem quase 50 anos Também Tem sim É muito antiga Aqui Ali Era o hotel De Dona Regina Ali na esquina Hotel de Madinha Regina Madinha Dona Regina Era a madinha De todo mundo De nossa neta Todo mundo Só A Regina Era a esposa É a minha avó Era a esposa De Manel de Beto Manel de Beto Hoje é o nome Da banda de música Pois eles moravam Aqui nessa casa Maravilha Nossa Saré Querido E aqui Tá muito mudado Aqui ó O povo mais antigo Era a casa Do pai de Luiz Freira Aqui onde tem O shopping das frutas Né Exatamente E aqui do lado É a casa De Dona Terezinha Terezinha Brilhante É brilhante? Brilhante é Mãe de Hugo Era aqui Pois é E aqui ó Já faz Nessa casa Amarela Aí que tem um Pezinho de pau Que esse rapaz Que tá aí Era a casa De Lauda Lauda foi a primeira Professora De datilografia Aqui de Açaré E outra coisa Também foi a primeira Dentista aqui Do Açaré Exatamente Na época E além do mais Ainda tem o seguinte Ela montou Uma mesa De comunicação De comunicação Também De comunicação Telefônica Da cidade Dela mesma Dela mesma Ela comprou Os equipamentos Que montou Na telefonia Da cidade A primeira Telefonia Feito do mundo Porque ela conhecia A forma dos medicamentos Entende? Deixa eu dizer a você E depois Eu vou até falar Com alguém da Câmara Os vereadores Pra eles Fazer uma homenagem De Lauda Em algum posto De saúde Porque o posto De saúde Lá das populares Botaram o nome Dela E depois Tiraram Tiraram Pois é Botaram no posto De saúde Em qualquer local Do município Colocaram o nome Dela Pra ela ficar Imortalizada Ela merece Era uma pessoa Fantástica Gostava muito De música Cantava Era uma pessoa Totalmente completa Agora sim Vamos aqui Lúcia Vieira Pereira Oi meninos Que alegria De meu assalé Aí Douglas Pereira Filho de Hugo brilhante Aqui ó Filho de César Gonçalves E aqui é o Hugo brilhante É o Hugo aqui ó Hugo Aí ó É o Hugo É feliz Essa lojinha Que vai de 40 Lojas de bicicleta Lojas de peça de bicicleta É Lula aqui De moto Aqui ó Rua Aqui é a rua Padre Amidicabal Mas essa rua aqui Era conhecida Como Rua dos Pereiras Rua dos Pereiras Antigamente Antigamente Ele tinha uma família Pereira Hoje tem pessoas Ele deve ser dentro Que moram aí Aí é o nosso amigo Aí é o nosso amigo Geórga Aí Geórga Geórga é da família Da família de música também Primo de Cis Ele também de música Canta né Toca É irmão de Cis Passaré De Severo Aqui é a loja Do nosso amigo Do nosso amigo Cis Compre Compra e velha de carne É isso Cis E ali é o rei Que está aqui também É o rei O rei também é o rei Cis é tão forte E que faz negócio Até com o rei É até com o rei Ele faz negócio E esse aqui Além de ser rei Ele é o rei das trocas Viu É Aí dá certo Com Cis aqui Cis Cis é filho De seu Nicolau Que era meu parente Seu Nicolau Leite Uma pessoa Extremamente querida Um profeta Seu Nicolau Muita saudade dele Cis Valeu Sucesso Boas vendas Bons negócios Bom negócio Entre vocês aí Viu Que vende e compre O outro Aqui ó É o nosso amigo Climério Seu Climério Seu Climério Seu Climério Aqui é uma pessoa Uma figura conhecida Aqui na nossa areia Alô Climério Já vai aí no seu Climério já tem 80 anos Climério É Jesus Jesus Leite Tudo bem É Jesus Leite Tudo bem É Jesus Jesus Leite É Jesus Leite É É Tá morrendo de fundo É Tô morrendo de fundo É Porque eu tô magro Aqueles dias Eu tô morrendo de fundo Pois é Climério Climério é sindicalista Foi um dos fundadores Do sindicato de Açaré Tem uma história também Muito bonita Aqui na nossa cidade Já tem 80 anos Climério Climério Não sei não Agora em junho 5 de junho Eu fiz 90 90 anos 90 anos Seu Climério Pois é 90 anos Foi fundador Dos fundadores Do sindicato de Açaré Foi diretor 5 de junho Do ano passado Quer dizer que nesse ano Agora vai completar 91 91 Foi bom Rapaz Pois é E as calchaças Você já deixou Rapaz As calchaças Foi um jeito Climério Bebeu muita cachaça Bebeu muito mais esse Ele era estudante O dinheiro de beber Era pouco E pelo sindicato Tinha mais uma coisa Aí uma história Que nós encontramos Aqui na rua Depois Ele se formou Em direito Contando as histórias Deixamos de beber cachaça Quem passou o bebê Foi o uísque Aí eu não podia E agora Nem você Nem eu estou Podendo beber Mais nada Viu A idade não está deixando Nós fazemos Estranar Tem 68 É 67 É né É No pé Ali viu Ele sabe Foi um prazer Viu Vamos ali Mas ainda Eu Pode dizer 27 ônibus Usa marca passa Usa marca passa E está bem Aí O momento Que liberou o bebê Só cachaça Uísque E cerveja Refrigerante De jeito nenhum É isso mesmo Ali a bebida Mais sadinha que tem É cachaça É Agora não é Não demais Não é aquela cachaça anterior Que eu sempre estava no copo E fazia rosalinha Rosalinha Agora acabou Aí é a cachaça Agora é desgravada Pois estou tomado Tu perdeu uns 20 quilos 3 a mais de 30 quilos Perdeu né Foi Pois vamos lá Depois eu venho para conversar Lembrar uns tempos que nós vivíamos as cachaças Pois é Pois é Vamos lá Até mais Rapaz O pobre de perto Eu não vi mais ele Perdeu um braço Foi rapaz Acidente da mala Ele sai de casa Sai Sai Tá normal Tá normal Tá normal Nunca mais Vamos passar bem Zé Romero Pois é Vamos lá Valeu Valeu Pois é Muitas pessoas entraram aqui Vamos responder as pessoas Aí olha aí Você conhece É Joaquim de Souza Filho Joaquim é lá de Campinas Abraços Campinas São Paulo Né É João Gomes É Gerenil de Alexandre Gostei dessa reportagem É Jax Jax de Borba Também Você conhece Jax de Borba Não Eu tô dizendo aqui Parabéns pra vocês Que Zé Romero entrou Neste tanto aqui Aqui é a casa de Zé Romero Zé Romero Que é Era do banco Historiador Aqui ó Pesquisador O Macimota Escola Macimota É O Jax de Borba Ele tá dentro Dezoito anos Saiu do Assalé Né Peraí Vamos ver Que que ele é aqui É Que são daí Que estão E outros E é assim Ô Cício Quem tá com você aí É o Cício de Tema Não Eu sou o Cício de Tema Quem tá comigo aqui É Jesus É Jesus Leite Antônio Lima Perguntando É o Jesus Leite E vamos passando Agora em frente Que o Colégio Macimota É Neta Brita Neta Brito Cícero Bernardino Antônio Daci É Exatamente Este Reis Este Reis é o meu cunhado Então você já dividiu Você sabe quem é ele Né É Que lá atrás Falou que ele é filho De Dona Dejanira Né Isso Muito bem Qualquer Sabe que vem um passeio Feito lá A casa de Dona Dejanira Viu Tá bom Mário Alencar Cício Adão Que faleceu É filho de Antônio Modesto Nosso sentimento A todos os famílios Mário Alencar É Exatamente É filho de Antônio Modesto Ele era irmão De Toim De Nonato Que a gente Conhecido como chefe Aí tem Lúcia Vieira Pereira Tem também Carlos Alberto Brilhante Bom dia Açaré Maria Soares Já que o Boma Mora em Itajaí É né Tudo bem Agora A casa do Dr. Laércio A casa do Dr. Laércio Que falamos Que vamos fazer uma homenagem A ele Qualquer hora Ele está se recuperando Dos 50 anos Que eles chegaram 50 anos Chegaram aqui Aqui nós vamos Voltar aqui Jesus Em fevereiro A gente vai entrar aqui Na outra rola Para a gente mostrar Um pouquinho da Vila Mota Né É exatamente A Vila Mota É um bairro Criado na década De 80 78 A partir de 78 Fui criado Esse bairro Vila Mota Né Margar Alencar Cícero Falando de Adão Né É Aqui é Cis Bernaldino da Costa São Paulo Que Deus abençoe vocês Amém Parabéns Para vocês Lindo trabalho Maria Soares Vamos aqui Antônio Dessi Vamos fazer esse trabalho Eu agradeço muito Obrigado Parabéns Pela iniciativa De mostrar A nossa cidade Que Deus abençoe vocês Aqui ó Barra Bearia São Mateus Barra Bearia São Mateus Barra Bearia Aqui ó Cava cortando o cabelo Ali ó Valeu Dio Dio Tá cortando o cabelo Aê Vamos trabalhando Nós vamos trabalhando Tá trabalhando Que nós estamos Começando por aqui É É É Dio Dio Pensei que era tu Que tava cortando o cabelo Ali Rapaz Tudo bom Ê Carlinha Como é que tá o povo por lá Tá ao vivo é É É Olha Dio Dio aí ó Eu pensei que era ele Tava cortando o cabelo Ali É Galê Aê Dio Depois nós vamos lá Aqui o Moacimota O Moacimota Moacimota Está fazendo Por trás do Moacimota Já tem uma rua Jesus Uma rua bem Vamos passar lá Vamos passar lá Aqui por trás Da escola Moacimota Mostrar a vocês A rua que já tem aqui Aqui é a casa de Climério Aqui é a casa do seu Climério Aqui ó Nós passamos A família agora né É E agora vamos aqui na Acho que essa rua aqui é a mesma É a rua Moacimota né Moacimota Moacimota é Moacimota E a gente vai entrar aqui Seguindo aqui Aqui é o muro da escola Moacimota Aí aqui nós vamos Vamos aqui ó As casas novas Casas novas Aqui ó Aqui é o sindicato Dos servidores Nossa areia É Aqui ó Casa nova Aqui fica ao lado Do Moacimota Aqui é o sindicato Dos servidores Sindicato dos servidores Municipais Aí aqui Rua doutor José Augusto Mendes Baduja Aqui é a rua Em homenagem ao doutor José Augusto Doutor José Augusto José Augusto foi um advogado Professor Que morava no Rio de Janeiro Resolveu Vim pro Alçarela E não saiu daqui mais nunca Foi E ajudou muita gente aqui Ajudou muita gente Ó Essa rua que nós estamos passando aqui Fica por trás Da escola Moacimota É Nós vamos sair agora Ali na casa do doutor Leandro É É ao lado da casa do doutor Leandro Esse aqui foi construído Essas Essas casas São tudo coisas Mais recentes É tudo recente Essas casas aqui Essa rua nova aqui ó Aqui ó O muro do 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 E aqui A gente passando O doutor Ainda assim Tá aqui agradecendo Por a iniciativa De mostrar a nossa terra Olha Pra mim Sou Daniel Cesar Olha aí Sou neto de Zé Lindo A Pedra de Fogo Ah Ah Neste Zé Lindo Neste Zé Lindo Muito bem Mas Quem é Será que é filho de Cipriano Ou não Eu não sei Se ele é filho de Cipriano Daniel Cesar É Você é neto de Zé Lindo Você é filho de quem Daniel Diga aí Parmênita aí Porque se for Cipriano Cipriano tocou muito Mas Cício Cipriano é o nosso Parceiro rei De música Embolador Ele tocava também Ele tocava piso Quem é que Que tá em Catalão 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 José Cício Catalão Goiás Cício Catalão Tá aqui ó E aí Catalão Bora Muita gente Da tarrafa lá Um abraço aí Pra você O meu amigo Luiz Luiz Duarte Luiz Eduardo Luiz um abraço pra você Luiz Abri Luiz Abri Luiz Abri Minha rua A rua José Augusto É a sua rua Aqui ó Nós estamos saindo ao lado Do outro lado Do Raul Da escola Moacimota Ao lado Da casa Do outro Laércio Tá calçado Aqui É José Cício Um abraço pra você Em Catalão Breve Breve Vou conhecer Catalão Catalão é pra cidade Bonita né É A cidade de Amado Batista É Exatamente Aí em Goiás É uma cidade Universitária Tem as montadoras De carro Lá De tratores Cidade muito progressista Catalão Um abraço aí Pra vocês aí É Deixa o rapaz Dá Tem o pessoal lá Em Catalão Que é o pessoal Do Seu Zequiel Da Tarrafa Zequiel Alcantos Do Evandro Um abraço Pra todos vocês aí Minha gente Vamos aqui Descer na rua Passar ali na Vila Moda Só naquela rua Passar ali na Vila Moda Pra gente encerrar É A nossa transmissão de hoje E E a questão do PIX aí Cício Como é Quando estamos aqui Eu moro na cidade Demais O PIX eu vou deixar A descrição do PIX Na Nos comentários Aí É o Carlos Alberto Mora na cidade de Bastos No interior de São Paulo Né Gosto muito Dessa reportagem Vocês estão de parabéns Muito bem Agora vamos Vamos aqui Passando novamente Aqui em frente A prefeitura E agora vamos entrar Na Vila Moda Vila Moda Quer dizer Já estava na Vila Aqui já é Vila Moda Isso aqui é Vila Moda Nas outras ruas Mas vamos mostrar Nas outras ruas Ali as ruas mais antigas Da Vila Moda Que nós passamos Inclusive Quem puxou A construção da Vila Moda Foi também O Seu Climério E aquele colégio O colégio foi inaugurado Em 1975 Colégio Mostra e Mota Estava com quase 50 anos Já Pronto Olha Essa aqui É aquela É a rua Mostra e Mota Só que pegamos ela Lá para ir Para a parte nova Aqui é a parte mais antiga Né Bem E agora vamos Aí tem essa rua Aqui Que é a rua Paragaminon Que ela pegamos aqui E vai até a igreja Né E vai até a igreja Essa aqui É a Paz de Cícero Inclusive É a mulher Essa rua Rua Paz de Cícero Rua Paz de Cícero Essa aqui Paz de Cícero É Mora lá Seu Zé Luzia Isso Aí nós mora a família dele Mora 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 a esposa dele Mora Filho Filho Essa mulher aqui É a nora dele Né Aqui É Exatamente Aqui a casa De Luzia Aqui Casa de Marta Aí Marta Sua casa Marta teve aí Agora pouco tempo Foi né E essa casa E aqui a casa De Corrinha Corrinha Irmã de Afigênia Olha aí Corrinha Bárbara A casa de vocês aí São todas elas Delas né É Aqui nós vamos na rua É a Castelo Branco É essa? É Aqui é a Castelo Branco Né Não Aqui mudou Mudou Aqui é a rua Raul Onof Raul Onof É Aqui é a rua Raul Onof É Hoje é a Raul Onof É Também é uma das ruas mais antigas Aqui Aí nós vamos passar É Esse quartinho aqui Esse quartinho aqui Ele é de placinho Né É Não sei se não é Olha o mundinho Professor aí Mundinho Professor Não abandona o cigarrinho Mundinho Mulinha Aí Mundinho é professora Pra quem faz tempo que viu o Mundinho Tá aí ela Tá aqui Alex satisfeita Brincando Desejando felicidade a todo mundo 2022 Muita paz Alegria Felicidade pra todo mundo Pronto Aí é a nossa amiga Mundinha Professor Conhecida como professora Mundinha Aí Vamos lá Professora Mundinha É Quem faleceu foi a irmã dela? Foi a irmã dela Foi E o cunhado O cunhado também faleceu Faleceu o Baiar? Até agora não Tá com Tá com mais não Eu sabia que eu vivia Foi o Baiar Tá com Alzheimer Então faleceu próximo a ela Foi Aqui Vamos aqui De novo Aqui Vamos subir ali Nessa rua Rauanofra aqui Aí nós vamos Sair lá Do bar do Leomar Pra nós ver como é que tá lá Como é que estamos vendo Tá do bar do Leomar Aí o nosso amigo Aê Salvejo A gente tá transmitindo aqui ao vivo Manda um abraço aí Pra os açarenses aí Tudo bom Um abraço pra todo mundo De açarenses Passamos aqui Tua mãe Passamos aqui Tua mãe tava reitando As rosas dela aí Ela tá morando aí né Rosinha É Tô morando aqui Muito bem Valeu Um abraço empresário Prazer Nossa amiga Antônio Luiz Pois é Aqui tem outro restaurante Tem que transformar Cortando o cabelo ali Do tio dele Bem cortadinho Que é sendo do tio assim Tem que ser bem cortadinho O cabelo do tio Tem que ser bem cortadinho Né 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 Aqui é corrinha Né Aqui é corrinha Paletó Corrinha Corrinha é da família De Luiz É É Dá com a tapeçaria aí Foi bom Ai meu velho Fim de Lele É Rosa Silva De Zé Luzela É meu padrinho Ok Olha o seu velho Rosa Silva O Zé Luzela é meu padrinho Olha aqui Vamos seguir aqui Subindo Aqui morava o Saturninho O pai É O seu Saturninho Morava aqui Ó Grande Safonzeiro de Oito Baixos É É Aqui nós vamos descer aqui Pra gente passar além No bar do Léomar Bar do Léomar Que é o bar Estrada É O tradicional bar Aqui tem cantoria Fazem música ao vivo Final de semana E muita cachaça também Muita cachaça Que é o bar tradicional Da cachaça Da cachaça mesmo É o bar do Léomar Vamos passar aqui Sempre uma freguesia constante aí Todos os dias Ó É Ó A Orléanja vai saindo A Orléanja aguentou pouco hoje É Aí Vai suado Vai suado As cabichas estão lá perigosas hoje Ó É Aqui ó Deixa eu ver quem é que está aqui A galera está completa aqui hoje Ó Aí Olha todo mundo Ó Olha aí Olha como é que está Olha como é que está o clima aqui hoje Ó O Pité Aí ó Tá melhor Tudo Do jeito Estou melhor do que você não Mas Você parece que está tremendo A cadeira que está tremendo Não é tu É o bode Tem um bode Ó A que você é isso Vem É só a galera pesada aqui É só a vida na vida boa Aqui sim É a vida boa sem ser aperreada É a vida boa sem ser aperreada É só encontro Encontro os amigos Encontro os amigos aí Vida boa sem ser aperreada Olha o copinho de leite não Não Olha o Mar Olha o Mar Olha o Mar Marcelão aí Marcelão O que é que tem esse carchote aqui? Ei Marcelo Chega mesmo O que é que tem esse carchote aí? E a vaquejada Marcelo Ah acabou Chega aí Como foi? A vaquejada Foi show Foi? Tem hoje Já estamos prontos Abastado Abastado eu vou mostrar lá um pouquinho Olha aí Olha o César Vai aí César Cadigueira aqui Zezinho Olha aí Zezinho Como é que tá? Tá Vamos encerrar Deixando um grande abraço desde já A todos os assalienses Francisco Oliveira Você está dizendo aqui Catalão É a terra de Amado Batista E também a fábrica da Mitsubishi É exatamente Mitsubishi É Terra da produção de alho Ruim Isso aí vai ser Bem então vamos encerrando por aqui Deixando um abraço a todos vocês E prometendo que sábado Estaremos novamente Fazendo essa transmissão Para todos os assalienses Para todas as pessoas que gostam do assalien E para todos os telespectadores Da nossa TV Tem Também Você valeu É Pois segunda-feira nós vamos né Segunda-feira nós vamos fazer na feira Isso aí Certo Beleza Aqui Já deixei Jesus aqui Mas vou com Jesus também Deixei ele Mas vou com ele E aqui Nossa Miki Ribamar Aí Nossa Miki Ribamar aí Sentado Aqui O depósito de Manel Que está fechado hoje O MA Variedades E vamos seguindo aqui Seguindo aqui Eu vou encerrar Mais ali na frente E segunda-feira Segunda-feira Vamos mostrar a feira Da Saré A live vai ser na feira Segunda A partir daí Nesse mesmo horário Na oito e meia Nove horas Estou entrando No ar Aí vamos lá Vamos seguir aqui hoje Mandando um abraço Para o nosso Amigo Tom de Camargo Que no Poco está aqui Mais sábado Sábado É bem provável Ele está novamente Com a gente aqui Vamos lá Seguindo aqui Chega já Lina Descer para o parque Raquejada Vamos encerrar lá Aqui o rabo da gata O rabo da gata E aqui Vamos no rabo da gata Que nós vamos encerrar Aqui A internet está só saindo É por isso que nós vamos Encerrar logo Nós estamos aí Vamos lá Mais tarde Eu vou mostrar um pouquinho Do bolão de vaquejada Que está acontecendo aqui No parque de vaquejada Aí mais tarde Eu vou mostrar para vocês O bolão de vaquejada Teve forró até Duas horas da manhã Aí Aqui é o parque de vaquejada Não está tendo os bolões Chegando aqui No parque aqui Vamos chegando lá Vamos chegando lá Vamos chegando aqui Para a gente encerrar aqui E aqui é o quiosque de Aldi Aqui é o quiosque de Aldi Ali Ali é o quiosque E aí Todo sábado Temos que usar Bem no jeito aqui Valeu Até segunda Segunda-feira Na live na feira Valeu Um abraço a todos E até lá